Ricardo, agora tem que falar, né? Depois dessa. Opa, lá o Jabes. Tava arquivando, fazendo um arquivo aí. Olha lá o arquivo atrás dele lá. Tava montando o PDF aqui pra poder mandar. Não, brincadeira aqui. Não, mas assim, uma coisa que todos já falaram tudo que veio na minha mente, não vou ficar repetindo tudo isso, porque é tudo verdade e eu considero tudo isso também e eu acompanho você também desde acho que 2015, quando eu comprei o volume 1, né? O Suzuki 1.0, né? E, poxa, eu mesmo, eu formei em 2009, só que eu não trabalhava dando aula, eu só dava aula na igreja e tal e eu me vi numa necessidade de falar, meu, ou vai ou racha e aí eu te achei lá no YouTube, cumpri o curso 1.0 e fui e fui e, cara, hoje eu vivo de dar aula de violino, né? Então, assim, poxa, eu sustento a família toda, dois filhos, a esposa trabalha tudo, só que, assim, a maior renda é minha, então, quer dizer, é com o violino que eu vivo a minha vida e a turma fala assim, nossa, mas no Brasil dá pra viver de música? Dando aula? Dá, dá, e eu trabalho só com isso e tudo bem. E não é viver mal, não, não é viver de qualquer jeito. Não, 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 graças a Deus, estamos aí e está indo bem, assim, as coisas estão indo bem, hoje entrou um aluno e tal, mas uma coisa que eu queria te falar, assim, que eu queria falar pro pessoal, na verdade, né, é uma coisa que ainda não foi falado e que eu acho que é interessante falar, é porque tem duas metodologias de um modo geral, né, tem a metodologia tradicional e a do Suzuki, a tradicional você aprende a ler partitura e aí você vai indo, indo, tem que aprender, tem que aprender, senão você não consegue abrir o método, não consegue tocar uma semibreve, né, porque você tem que entender clave de sol, você tem que entender pentagrama, tem que entender fórmula de compasso e vai, 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 quer dizer, é muito tempo, então, é muito desanimador pra quem começa, porque quem começa a aprender instrumento, eu acho que tem na cabeça igual um violão que você já entra na aula e tal, e não é assim que acontece 90% das escolas dos professores e o Suzuki, ele inverte isso, então, porque assim, ou você aprende muito bem a leitura pra não te atrapalhar na técnica quando você começar, ou você faz o contrário, aprende muito bem a técnica e depois você aprende a ler. Então, quer dizer, só que a questão é que você aprendendo a técnica primeiro e depois a ler, você motiva muito mais o aluno, porque você tá com ele já na primeira aula com o violino e é outros 500, né, é outros 500 mesmo, então, e quando o aluno pega pra aprender a ler, ele vai lá no Ike Word Music, é tudo muito gradativo, o aluno entende muito bem o que ele tá fazendo e você vai explicando aos poucos, a gente vai ensinando a teoria assim, na prática, né, lógico, pode ensinar a teoria a parte? Pode, não tem problema nenhum, só que aquela teoria mais usual, mais funcional pra você conseguir ler e tocar alguma coisa, já vai acontecendo ali e eu acho que é isso aí que é o grande, a grande pegada do Suzuki que não dá pra trocar por nada, né, não dá pra trocar, não dá pra falar assim, hoje, legal, experimentei Suzuki, agora eu vou trocar, vou experimentar outra, putz, não dá pra abandonar, não dá, não dá mesmo. E outra coisa, sabe o que eu vejo assim? Se você for abrir um estúdio, uma, aulas particulares pra quem quer ser profissional, aí faz sentido, ah, não, vou trabalhar metodologia tradicional, vou, ah, isso e aquilo, e vou ensinar do jeito que eu aprendi, tá, quantos alunos você vai poder ter? Quantos alunos você acha que você vai ter? Sai na rua aí da sua cidade e grita, quem quer aprender violino pra ser profissional? Agora, aqui no curso, você aprende a dar aula pra uma criança de 3, 4, 5 anos de idade. Na sua cidade, quantas pessoas dão aula pra crianças de 3, 4, 5 anos de idade? Aqui na minha cidade, que tem 300 mil habitantes, só eu. Só eu. Então, você imagina o tamanho do mercado, por isso que eu tô com 32 alunos e não tenho mais horário pra atender. só abrindo um gancho nisso que você tá falando, uma coisa que eu senti também, Ricardo, por exemplo, né, falando pro pessoal aí, quando a gente ensina pra um aluno específico, assim, e você vê ele uma vez por semana, a evolução dele vai depender da ajuda dos pais e tudo mais, mas assim, você que é o professor ali, né, então você vê, acaba vendo o aluno uma vez por semana, lógico que tem todo um trabalho com os pais, eu sei muito bem disso, mas ainda assim, a gente que é o que conhece a coisa, agora, por exemplo, pra quem faz o curso, quem quiser entrar no curso, o que que acontece, né, eu já puxando o gancho aí, o Ricardo, ele tem uma lista de vídeos, vamos dizer assim, uma playlist, vai dentro da plataforma, que é o Suzuki em casa, ou seja, o professor, ele tem a chance de colocar o aluno dele lá dentro, e o aluno tem a chance de ir trabalhar durante a semana com aqueles vídeos, e, ou seja, tem um acompanhamento também nesse sentido, então o aluno não tá largado, né, o aluno faz a aula dele ali semanal, mas ele tem todo esse suporte, quer dizer, não só a gente como professor, mas também os nossos alunos, se a gente quiser ingressar, quer dizer, é, meu, que nem aquele dia que eu fui falar pra você que eu fiz as contas, tem mais de mil vídeos, gente, tem muito vídeo pra assistir, tem muita coisa pra assistir, né, igual a Camila, que já tá no segundo ano, né, Camila, se não me engano, que você contou, e eu não lembro quando que o meu venço, porque eu paguei anual também, porque eu já conheço o Ricardo, eu já tenho confiança no trabalho aí, mas muitos anos já, comprei depois o 3.0, e agora comprei o curso anual, e assim, gente, eu tô, acho que mais uns 2, 3 meses vence, se eu não me engano, e não dá conta, eu acho que, o meu não sei que mês que é, acho que é outubro, parece, mas não tenho certeza, mas assim, eu sei que, meu, você não dá conta, é muito vídeo, é muito vídeo, é muito vídeo. E aí,